Olha, e Cuiabá amanheceu com forte temporal nessa quarta-feira. Meu Deus do céu, o que choveu, pode arrumar um cemitério para sapo e para rã, porque tem sapo e rã que morreram afogados hoje, com certeza. Vamos para alguns pontos da cidade que estão alagadas e ao vivo vamos falar com Oliveira Júnior. Oliveira Júnior, como é que é? Repórter aquático, quer dizer, multimídia. O repórter aquático também. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a você que acompanha o Cadê Anelis. Estamos aqui no batalhão de trânsito, aqui na região do Detran, e está chovendo até agora. Começou a chover por volta das sete horas da manhã, não parou até agora. Chuva forte, com correnteza. Para você ter ideia, nós vamos mostrar imagens agora da região central de Cuiabá. Ali na Bispo do José, por exemplo, a água correnteza passou por cima da praça, região da prainha, completamente alagada. Vários bairros da capital. Você está vendo imagens aí, inclusive, da chuva invadindo alguns lugares. Isso aí é na Santa Casa, ó. A gente estava na Santa Casa, entregando as cestas do rali, e para sair foi uma dificuldade. Olha aí a avenida do CPA, uma das principais avenidas da capital, também coberta. Agora você imagina a situação no bairro do Porto, porque ali o que tem acontecido? Cada chuva dessa que acontece, fica intransitável na região ali do shopping popular. Olha aí, todo o bairro, toda a região, praticamente toda a cidade. Olha a altura do córrego. Córrego completamente transbordando aí, e a água quase chegando na pista. De uma forma geral, essa chuva aí que não estava na previsão. Falaram que ia fazer 35 graus hoje em Cuiabá, e cai um temporal desse. Inclusive, há informações do jornal A Gazeta, do Gazeta Digital, que a BR-364, que liga Cuiabá, o estado de Rondônia, ali na divisa com Rondônia, foi interditada. Acabamos de receber essa informação do jornal A Gazeta. E aqui na capital, o complexo viário Walter Rabelo, que fica ali na região do Tijucal, também está alagado e foi interditado o trânsito nessa região, por conta do alagamento. E aí na periferia, essas imagens que você vê, se na região central, os bueiros estão entupidos, imagina nos bairros, muitos telespectadores enviaram imagens aqui para a nossa redação, e você vê que em todo lugar o trânsito ficou lento. Dificuldade para os motoristas transitarem na capital por conta desse temporal, que não estava no script, ninguém esperava, a previsão era de sol e de calor. Mas nós estamos também aqui no Batalhão de Trânsito, Edivaldo, para conversar com o Tenente Coronel Esnaldo, comandante do Batalhão de Trânsito, para falar de um número absurdo. Olha só, mais de 6.200 notificações foram aplicadas aos maus motoristas, só de janeiro até agora, abril. Estamos começando abril, nos três primeiros meses do ano, uma quantidade muito grande, 144 carteiras de habilitação e 419 certificados de registro e licenciamento recolhidos de janeiro a março. O número de veículos removidos aumentou de 66 nos primeiros três meses do ano passado para 170 no mesmo período desse ano. Foram 21.529 veículos abordados, 768 bloqueios de rua, 40 pessoas foram presas em flagrante e 65 conduzidas à delegacia, com apreensão de três armas, 217 munições que foram retiradas de circulação. Tenente Coronel Esnaldo, isso mostra que apesar da lei ser rígida, do mau motorista correr o risco de ter a carteira caçada, o veículo apreendido, o pessoal parece que não está respeitando a islação. E por outro lado, mostra o trabalho do Batalhão de Trânsito. Bom dia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos. O Batalhão de Trânsito está fazendo essa ação, tanto de fiscalização de trânsito, como vocês podem notar pelos números, como também na parte de policiamento ostensivo. Vocês viram aí que nós tivemos, além das três armas, tivemos pessoas presas com mandado de prisão em aberto e 14 veículos recuperados, produto de furto e roubo, que denota que o Batalhão de Trânsito faz a par de trânsito também, mas colabora com os batalhões de áreas no policiamento ostensivo. E agora a Varja Grande também adotou a Lei Seca, né? Isso. Agora nós tivemos um incremento da Guarda Municipal e a Varja Grande, que vão ter a estrutura para estar dando apoio às instituições para a Operação Lei Seca. Agora, comandante, com essa chuva, esse temporal que caiu hoje, algum registro de acidente grave, o que é comum, por exemplo, aquele fenômeno da aquaplanagem. A água se acumula em determinados pontos do asfalto, o motorista não percebe que está com o pneu careca, perde a aderência, o carro roda, acaba provocando acidentes. Algum registro de acidente grave até agora, comandante? Não, nós tivemos informação apenas ali na rodovia 010, que vai para a guia, né? Uma saída de pista, né? Mas só dando os materiais e a gente vem pedir aos condutores, né? Atenção redobrada para evitar acidentes, né? Que a gente sabe que toda vez que chove em Cuiabá, aumenta o número de acidentes e para não ter alguma situação mais grave, né? Aqui em duas semanas devemos ter aí uma Operação Semana Santa. Isso. Já vamos ter, já estamos fazendo o nosso planejamento para a Operação Semana Santa, tanto para a Baixada Cuiabana como para as rodovias. O que é que está sendo planejado nesse sentido, comandante? Nós vamos ter a Operação Lei Seca, né? E também as operações do Batalhão de Trânsito, né? Principalmente intensificando a 040, que ali que liga Cuiabá-Santo Antônio, como a 251, que liga Cuiabá-Chapada dos Guimarães. Mais alguma informação para repassar aí aos telespectadores do Cadeia, do Cadeia em relação aos cuidados aí com essa chuva, comandante? É, como eu disse antes, cuidado redobrado, manter a distância ali segura, né? Porque o veículo, com a pista molhada, a tendência do freio é ser diferente, né? Mesmo acionando o freio, tem a questão de derrapagem. E muitos que ainda não têm aquele pneu adequado, nesse período de chuva, aumenta o risco ainda mais. E os motociclistas, se possível, ficar no local seguro, esperar que a chuva diminua para pegar a estrada. Obrigado pelas informações, Tenente Coronel Esnaldo. Vamos mostrar aqui, Valdir. Olha só, a chuva continua, nós estamos aqui no Batalhão de Trânsito, Edvaldo. E a chuva continua. Aliás, o gramado aqui, para chegar até aqui, também está difícil, porque está tudo alagado. E o Detran tem uma peculiaridade, né, Edvaldo? Você vem aqui pegar um documento, você, para se deslocar de um prédio ao outro, você vai molhar o documento. A chuva pega, meu amigo, porque não tem acesso de um prédio para o outro. É tudo separado. O engenheiro que fez isso aqui, deve ter sido formado, sei lá, né, pelo amor de Deus. O cidadão sofre para vir aqui, né? Molha mesmo. Voltamos com você, Edvaldo. Obrigado.